No século passado, a dança não parava, não fosse o mundo acabar. Uma noite o Foxtrot baralhou-se com o Charleston, cruzou-se com o Chegg, tropeçou no Peabody, passou pelo One Step e lá pela madrugada tinha nascido, oh, o Quick Step. Vítor e Mónica, um arraso rápido não vá o mundo acabar. Vítor e Mónica, um arraso rápido não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Vítor e Mónica, um arraso rápido não vá, 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 não vá. Vítor e Mónica, um arraso rápido não vá, 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 não vá. Oh, look how's back, he is back! Oh, look how's back, he is back! Lindo! Eu hoje estava a ter de dançar e eles estão tão lindos! Palmas! Maravilha! Que bom, Rita! Não é bom vir dançar a ti e cantar a ti? Segurem, João Reis! Segurem-me! Espera aí! Calma, homem, calma! Ele é um verdadeiro apreciador de dança quando é bem dançada portanto, tenho quase certeza que ele está atualizado também Eu não estava a falar de dança! Estilo! Portanto, Rita, o que achaste? Para já o Rui cantou muito bem, não é? Ele amanhã vai dançar e cantar comigo e não sei o quê Ah, não era isto que eu queria dizer Pronto, estava aqui a pensar e se há coisa que eu gosto é de ver um homem aos saltinhos e continuar masculino Não é fácil! Não é fácil! Bem, depois do leite para chocolate, já dá ao frito! Oh! 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 Mas foi-te lá aos saltinhos, queres ver? Eu não consigo. Saltaste muitíssimo bem. Havia alguns passos que eram mesmo difíceis. Eu até depois perguntei ao Marco, gostou-me imenso de falar com ele, mas fiz um sacrifício. E perguntei-lhe e disse aquela parte era ele. Sim, sim, é mesmo muito difícil. E penso que queria dizer que era difícil e tu empacava, empacava. Obrigada, Rita. Marco, eu sei que era mesmo, mesmo difícil. E também sei que o Vitor também tinha um problema de postura, tu querias que ele ficasse mais direitinho. Ele ficou para aí com mais um metro, não estou a exagerar. Saltíssimo. Como é que correu a tua opinião? Vitor esta noite teve a elegancia que precisava para dançar. E também teve o brilho certo. Tu és uma pessoa que dança. És uma pessoa que tem ritmo. Nós trabalhamos na postura. E tu gostas desta palavra? Por mim, que eu estou tentando te interromper. Sérgio. Meu Deus. Trabalhamos mesmo na postura. E trabalhamos na tua elegancia. Esta noite tu foste elegante. Parabéns. Tchau, obrigada. Muitoória. Obrigada. Obrigado.